Alô, caríssimos! Vamos à nossa live de hoje, a clínica do ECG. Tô muito feliz que a gente tá junto aqui, em ponto, né? Às oito horas, em ponto, pra gente poder falar sobre um caso clínico da cardiologia, bem interessante. A galera tá chegando aí, né? Nessa noite fria, aqui onde eu tô tá bem frio, aqui tá marcando... 10 graus. Tá frio, tô congelado de frio aqui. E aí, da onde você tá? Tá frio também, assim? Aqui tá 10 graus que tá marcando aqui. Mais cedo, quando eu acordei hoje pro hospital, caraca! Tava neblina até, de tanto frio que tava. Congelando, frozen, passou pela cidade, né? Caríssimos, a clínica do ECG é... Vai falando aí de onde você é e como é que tá a temperatura aí na tua cidade, pra eu poder saber. Beleza? Vai falando aí. A clínica do ECG, que é esse evento que a gente tá fazendo aqui, é uma live que eu faço toda quinta-feira, às oito horas da noite, e o objetivo é que a gente possa discutir algum caso clínico na prática. Algum caso que eu já atendi, alguma situação que eu vou, separo, pra gente poder discutir de fato como se você estivesse comigo junto lá no plantão, tá certo? Aí a gente faz análise do eletro, a situação cardiológica do paciente, então o objetivo é a gente discutir e ter um tema que é um norte pra isso, né? Essa live, ela fica no ar por uma semana, e depois de uma semana, ela sai do ar, daqui do canal. E aliás, se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta aí, ó, e se inscreve no canal, pra você receber as notificações, assim, que a gente sempre entrar ao vivo, tá? E dá o joinha aí também, que aí só ajuda o YouTube a entregar mais a nossa live, beleza? Depois de uma semana, essa live, assim como as demais outras lives, nas últimas 14 semanas a gente tem feito a clínica do ECG, essas lives vão pra uma plataforma chamada ECG Academy, que é o Netflix da cardiologia. Ali tem todas as lives que eu já fiz, ali tem as maratonas, os simpósios, os e-books, muito material pra que você possa estar junto comigo, pra gente poder discutir eletro e estudar, tá? De fato, vai te ajudar a você ter mais rapidez e segurança no laudo do eletro e nas situações cardiológicas também do seu plantão e do dia a dia. E custa apenas R$1,00 por dia, é bem baratinho pra você poder fazer a inscrição. O link tá aqui embaixo, é só você... Se você não achar o link aqui embaixo, é só você ir em pulsoforte.com barra ECG. Pulsoforte.com barra ECG. Se você botar isso no site, você vai entrar lá no site e você vai poder fazer a sua inscrição. Tá bom? Pulsoforte.com barra ECG. Beleza, caríssimos? Então, Merchan Neves, já foi, né? Então vamos ao nosso caso clínico de hoje. Caso bem legal. Então vamos lá, ó. Paciente masculino... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Paciente masculino, 69 anos, em consulta ambulatorial na cardiologia de rotina. Beleza. Refere que possui arritmia há 5 anos. Vamos lá. A gente fala que tem arritmia. Aí, às vezes, isso consta no prontuário como se fosse uma informação útil. Ah, o paciente falou que tem arritmia. Cara, arritmia é um termo geral para qualquer distúrbio do ritmo. Arritmia pode ser fibrilação atrial, flutter, taxupra, TV... Qualquer distúrbio do ritmo, a gente chama de arritmia. É uma coisa que você falar que, ah, eu fui da minha casa até o hospital de automóvel. Que automóvel que você foi? É de carro? É de moto? É de carrinho de rolimã? Como é que você foi? Entende? Automóvel é um termo geral. Arritmia é um termo geral. Então, eu vejo, inclusive, profissionais que... Ah, não, o paciente falou que tem arritmia. Mas, vai a fundo e investiga que tipo de arritmia é essa que o paciente tem. Por quê? Porque isso pode, inclusive, influenciar no tipo de tratamento que você vai fazer, tá? Então, evite escrever isso no prontuário. Ah, o paciente tem uma arritmia. Cara, dizer que ele tem uma arritmia é dizer absolutamente nada. Entendeu? Ah, o paciente... Pô, não. Não faz sentido você dizer que ele tem arritmia. Mas, enfim, vamos lá dar continuidade para a gente ver se a gente consegue descobrir mais alguma outra coisa. E aí, fala que ele tem arritmia há cinco anos. Olha só. Informa implante de marca passo há três anos. Então, há cinco anos ele descobriu que ele tem uma arritmia. E um paciente de 69 anos... Quais são as arritmias mais comuns que a gente pode encontrar? O mais comum de todas é a fibrilação arterial disparada. Será que ele tem extracistolia ventricular ou supraventricular? Será que ele tem tax supra? Apesar de tax supra ser mais comum em mulheres, né? Mas você também... Será que ele tem um flã teratrial? Estando em epidemiologia, né? Então, ele não poderia ter uma arritmia ventricular? Uma tacardia ventricular? Uma situação do tipo? Poderia. Mas, geralmente, as arritmias de origem ventricular... É alguma causa de origem coronariana, geralmente. Porque ficam gerando reentrada em região de cicatriz. Então, naquela região ali onde infartou ou onde tinha uma região de isquemia, ali fica rodando a arritmia e faz, por exemplo, uma TV ou algo do tipo. E aí o cara toma antiarrítmico, geralmente, por conta disso, né? Mas, pensa em alguma dessas arritmias aí. Aí, olha só. Chega a consulta de cadeira de rodas em virtude de alterações motoras por conta de um AVC isquêmico prévio. Ó, o cara tem uma arritmia que, logo depois, ele fez um AVC isquêmico. Ou, muito provavelmente, ele tem uma fibrilação atrial, né? Porque a fibrilação atrial pode fazer aqueles fenômenos que a gente chama de fenômenos cardioembólicos. A fibrilação atrial, ela gera uma alteração, principalmente no átrio esquerdo, no apêndice atrial esquerdo, fazendo com que o fluxo de sangue ali naquela região não seja mais um fluxo laminar, e sim um fluxo turbilionar. E o fato de haver esse fluxo turbilionar, por conta da fibrilação atrial, que é, geralmente, um ritmo irregular, isso gera ativação de fatores de coagulação. Fatores de coagulação. E aí, quando ativa os fatores de coagulação, você começa a aumentar a viscosidade do sangue naquela região, gerando o que a gente chama de remora. Remora atrial. O que é remora? O sangue fica mais grosso ali. É mais grosso o sangue. Você vê, inclusive, no ecocardiograma, o sangue fica mais grosso passando por ali. Esse sangue grosso a gente chama de remora atrial. Isso já é o início de um trombo que vai ser gerado ali no átrio esquerdo. Essa remora atrial forma um trombo. Aonde? Forma um trombo no átrio esquerdo e no apêndice atrial esquerdo. Ora, do átrio esquerdo e do apêndice atrial esquerdo, vai para a horta, e da horta, a região mais próxima é o cérebro. Então, gera um fenômeno que veio do coração cardioembólico, gerando um AVC esquema. Entende? E da onde que veio isso tudo? Da fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é que gerou isso. A fibrilação atrial é que gerou essa ativação dos fatores de coagulação, gerando um trombo no átrio esquerdo, no apêndice atrial esquerdo. Então, muito provavelmente, essa arritmia que esse paciente tinha foi uma fibrilação atrial. Então, olhar o elétron dele para ver se a gente consegue ter sinais de que esse paciente, de fato, tem fibrilação atrial. Apesar dele falar que tem implantado o marcapasso há três anos. Então, vai ter o marcapasso e vai ter sinais de fibrilação atrial. Beleza. Então, ele teve esse AVC, e ele chega lá de cadeira de rodas por alterações motoras. Faz uso de medicações para hipertensão. Ele faz hidroclorotiazida. Hidroclorotiazinha, né? O paciente fala, ah, eu tomo hidroclorotiazinha. Ele toma hidroclorotiazinha e losartan. Além de celosoque, celosoque é o succinato metoprolol. Succinato de metoprolol. Metoprolol. Nossa, ficou horroroso o que eu escrevi. Nossa, essa letra está horrorosa. Succinato de metoprolol. Succinato de metoprolol. É o celosoque. O succinato de metoprolol, ele é interessante porque é um betabloqueador, né? É o betabloque. E os betabloqueadores, eles são medicações que são muito importantes para você, principalmente, reduzir a frequência cardíaca do paciente, né? Apesar de usarem betabloqueador como anti-hipertensivo, geralmente, os betabloqueadores são péssimos anti-hipertensivos. Eles até abaixam a pressão. Mas eles não servem para isso. Servem para diminuir a frequência cardíaca. Isso, os betabloqueadores servem para reduzir a frequência cardíaca. E, com paciente com fibrilação arterial, isso é fundamental, né? Por quê? Porque quais são, basicamente, os dois problemas da fibrilação arterial. Um é o paciente fazer uma taquiarritmia decorrente da fibrilação arterial, que a gente chama de fibrilação arterial de alta resposta ventricular. Ou seja, é uma fibrilação arterial taquicárdica. Você não fala assim, né? Taquicárdica. Você diz que é de alta resposta ventricular. Então, para evitar isso, você faz o betabloqueador. Para quê? Para reduzir a frequência cardíaca do paciente. Qual o outro problema da fibrilação arterial? É o fenômeno cardioembólico. E aí, geralmente, você faz anticoagulação. Algum anticoagulante. E anticoagulante? Você vai fazer lá o Marevan, anticoagulante. E os novos anticoagulantes? Né? Pradaxa, Heliquiz, Apixabana, Chareldo. É anticoagulante. É anticoagulante. Não é antiagregante. Não é AS. Não é aclopidogrel. Tá? É anticoagulante. Marevan ou Noax. São os novos anticoagulantes. São aqueles anticoagulantes não dependentes de vitamina K. Tá? São os Noax. Chareldo, Pradaxa, Heliquiz, Apixabana. Tá? Muito bem. Chama atenção também que o Metoprolol é uma das medicações que são preconizadas para pacientes que têm disfunção ventricular esquerda. Quando o paciente tem disfunção IVR, leve, moderada ou grave, você só pode fazer três beta-bloqueadores. Se eu não me engano, é de acordo com o estudo do Comet 3. Eu não tenho certeza. Mas, inclusive, é questão de prova de residência direto. Sempre cai isso. Mostra o caso lá com o paciente com disfunção e aí fala dois beta-bloqueadores abaixo. É possível ser feito ou pode se fazer? São três que você pode fazer, né? É o Carvedilol o Metoprolol e o Bisoprolol. Então, os três beta-bloqueadores que você faz quando o paciente tem disfunção ventricular esquerda. Carvedilol, Metoprolol e Bisoprolol. Carvedilol, Metoprolol e Bisoprolol. Então, é possível, inclusive, que esse paciente tenha disfunção ventricular esquerda. Doutor, se não tiver disfunção, eu posso usar eles? Pode. Mas, se ele não tem disfunção, você pode usar os outros beta-bloqueadores que são menos cardio-seletivos. Tipo, Atenolol, Propranolol, tá? Esses três beta-bloqueadores são para quando você tem disfunção ventricular esquerda. Carvedilol, Metoprolol e Bisoprolol. Esse paciente usa o Celosoc, que é o Metoprolol. Será que ele tem disfunção ventricular esquerda? Como é que eu sei isso? Cara, eu vou ter que pedir um eco para esse paciente. Então, ele está no ambulatório, primeira vez que ele está lá no ambulatório, não conhece esse paciente, então provavelmente eu vou precisar de avaliar. Primeiro, se ele já tem a fibrilação atrial, será que ele já tem taquicardiomiopatia? Taquicardiomiopatia. Será que ele tem taquicardiomiopatia? Ou seja, a fibrilação atrial gerou tanto estímulo no coração que gerou aumento no átrio esquerdo, no apêndice atrial esquerdo, gerou disfunção ventricular esquerda por conta da fibrilação atrial? Ou será que esse paciente tem ciência cardíaca? Qual é o tamanho das cavidades? Ele tem hipertrofia ventricular esquerda? Não tem? Ele já tem hipertensão, né? Será que ele tem doença de órgão-alvo? Será que ele já tem alguma doença valvar também? Tudo isso eu consigo no ecotransesofágico. Ó, ecotranstoráceo. Eu consigo avaliar no ecotranstoráceo. É um exame sumário. Então, para esse paciente aqui, eu já vou solicitar um ecotranstoráceo já lá na frente e é uma das coisas que eu vou fazer para esse paciente. É óbvio que ele é um paciente hipertenso. Será que eu vou precisar ajustar os remédios de pressão dele? Vamos ver a frequência cardíaca dele. Será que eu vou precisar aumentar a dose do beta-bloqueador? Ele está com uma dose bem baixinha de celosoc, né? Um comprimido, 25 miligramas. Será que eu vou precisar aumentar um pouquinho mais? Lembrando que ele tem um marca-passo. Então, se eu puder aumentar a dose do beta-bloqueador, beleza, eu aumento a dose do beta-bloqueador e, ah, mas se ele bloquear, se ele bloquear, não tem problema, porque ele já tem o marca-passo, e quanto ao beta-bloqueador em pacientes com inscência cardíaca ou doença coronariana, qual é a dose de beta-bloqueador que você faz? A maior que ele aguenta. Se ele tem beta-bloqueador, se ele tem marca-passo, você pode aumentar a dose do beta-bloqueador indefinidamente. Pode botar a dose máxima, inclusive, do beta-bloqueador, porque se ele bloquear, o marca-passo entra. Sacou? Por quê? A melhora de desfecho para esse paciente, tanto em relação à mortalidade, quanto à melhora de remodelamento cardíaco e tal, quanto maior a dose do beta-bloqueador é melhor. Então, você pode levar em consideração isso. Talvez você precise aumentar a dose desse celosoque aí. Beleza? Além de celosoque 25, ele usa o heliquid ali, ele usa um anticoagulante também. Então, provavelmente, é uma FA mesmo. Pô, eu quero fazer beta-bloqueador, fazer anticoagulação. Ah, não poderia ser por causa da hipertensão? Não, hipertensão não indicaria ele fazer um anticoagulante. O heliquid é a apixabana. Apixabana. A apixabana é um inibidor de fator 10A. Tá? É um anticoagulante novo. É um NOAC. novos anticoagulantes. Tá? É um NOAC. Então, o que ele quer nesse caso é o seguinte. Escreva o eletro e maneja o paciente, maneja o caso do paciente na ambulatória. Tá coçando. Então, beleza. Uma das coisas de manejar esse paciente na ambulatória, a gente já falou, né? é duas coisas, né? Um, que é solicitar um ECO. Solicito ECO. A outra, eu vou ver a pressão lá do paciente. Como é que tá a pressão dele? Tá direitinho? Ele tá mais hipertenso, tá? Ele tá apicárdico demais? Será que eu preciso aumentar a dose desse celosoc? Será que eu mantenho essa dose de anti-hipertensivos? Será que eu vou precisar ajustar, reduzir, aumentar? se é tudo direitinho, a princípio mantém, mas pelo menos o ECO vai ser importante pra próxima consulta pra gente dar continuidade pra esse paciente. Mas vamos olhar lá o ELETR do paciente. Olha lá, olha que interessante. Esse ELETR aqui, ele é um ELETR que ele chama bastante atenção por vários motivos. O primeiro é, claramente, eu consigo ver que esse paciente tem marca-passo. Por quê? porque ele tem as espículas do marca-passo. Eu já vou explicar isso pra você. Mas nota que antes de todos os QRS, antes de todos os QRS, aqui ó, o QRS tá aqui, Tá vendo? Pera aí. Opa. O tablet soltou. Pera aí. Vou abrir aqui de novo o tablet. Pronto. Ó, deixa eu botar mais fininho aqui. Nota que antes de todos os QRS, aqui ó, QRS, tá vendo? S, S, fazer essa mesma derivação. Tô aqui em D3, tá? Só vou te mostrar. Nota que antes de todos os QRS, tem um tracinho aqui, tá vendo? Esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó, a gente chama de espícula. Vermelhinho aqui, a gente chama de espícula. em inglês, é spike. É a espícula do marca passo. É esse vermelhinho aqui, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, é a espícula do marca passo. Tá vendo? Ou seja, eu tenho um estímulo do marca passo, depois eu tenho o ventrículo. Espícula do marca passo, depois o ventrículo, e assim por diante. Ou seja, lembra que quando eu tenho o elétron, eu tenho a onda P, o QRS e a onda T. Lembra? A onda P representa a contração atrial, não é? Então, tudo relativo ao átrio é a onda P. E o QRS? É a contração ventricular. Então, como eu tenho uma espícula que é um estímulo do marca passo e logo depois eu tenho o QRS, significa que eu tenho um estímulo do marca passo e depois eu tenho a batida do ventrículo. É uma espícula QRS. Logo, se eu tenho espícula QRS, eu tenho um cabo no ventrículo. É ou não é? Tem um cabo do marca passo estimulando o ventrículo. agora, a dúvida que eu tenho é existe ou não um cabo no átrio? Ora, se existisse um cabo no átrio, eu teria que pelo menos ver o átrio. Teria espícula átrio, ou seja, onda P, aí depois espícula QRS. Teria que ser assim, espícula átrio, onda P, depois espícula QRS. a espícula vem antes do que vai acontecer. Espícula onda P significa que houve um estímulo do átrio, houve estimulação atrial pelo marca passo. Então, o marca passo estimulou, aí tem um átrio, aí depois outra espícula QRS, aí estimulou o ventrículo, veio o QRS, aí veio o QRS, ou seja, o QRS é o ventrículo e a onda P é o átrio. Como eu não estou enxergando onda P aqui nesse elétron, muito provavelmente eu só tenho um cabo, tenho um cabo, e esse um cabo está onde? Está no ventrículo, cabo no ventrículo. no elétron inteiro eu tenho espícula QRS, espícula QRS, espícula QRS, espícula QRS, espícula QRS, que aqui no V1 eu tenho uma tremida na linha de base e parecem ser as ondas F de FA, ondas F da fibrilação atrial. Olha lá, isso não pode ser onda P? Que onda P esquisita é essa que tem um montão de onda P para depois ter um QRS? Não faz sentido. O montão de onda P não, não é o montão de onda P, são as ondas F da fibrilação atrial. Aqui no V6 também tem as ondas F, está vendo? Então, de fato, esse paciente tinha uma fibrilação atrial, um marcapasso, e é um marcapasso que a gente chama de marcapasso VVI, O que é isso? O marcapasso, quando você vai fazer um estímulo de marcapasso, ou quando você vai nomear o marcapasso, você nomeia ele de acordo com o tipo de estímulo que está havendo, ou o local aonde ele está. Como assim? Existe uma nomenclatura para os marcapassos. A primeira são algumas letras que você tem que gravar, tá? Vou botar aqui os tracinhos. A primeira letrinha, na verdade, são cinco, dois, três, quatro, a primeira das cinco letras é a câmara estimulada. Aqui, qual é a câmara que é estimulada? se você estimula o átrio com o cabo do marcapasso, ele vai ser A. Se você está estimulando o ventrículo, é V. Se você está estimulando o átrio e o ventrículo, ele é D. Tá? Imagina, tem um cabo e está estimulando só o átrio. Então, ele vai ser A, 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 T, V, sei lá, enfim, você vai fazendo a sopa de letrinhas, tá? Eu disse que o nosso marcapasso, ele é V, V, I, tá? Por quê? Porque ele está estimulando o quê? O ventrículo. Então, ele está estimulando o ventrículo. A segunda letra é a câmara que está sendo sentida. por quê? O marcapasso, ele consegue, além de estimular o coração, ele consegue sentir se existe estímulo próprio do paciente. Como assim? Imagina que o paciente tem um bloqueio átrio-ventricular e aí tem alguns bloqueios átrio-ventriculares e o coração funciona tudo direitinho, só que de uma hora para outra, pum, para de funcionar. e aí depois volta. Ele está estimulando, depois para, depois volta. Então, quanto mais o marcapasso consegue poupar carga, poupar energia, ele fica só olhando. Mas imagina que o paciente não estimulou. O paciente não estimulou, ele vai e entra e ajuda. Ele vai lá e estimula, tá? Então, a câmara sentida pode ser o átrio, você pode estar sentindo o átrio, um cabo lá no átrio, sentindo o átrio, pode estar sentindo o ventrículo, e aí você vê, pode estar sentindo o átrio ou o ventrículo, ou pode não estar sentindo nem átrio nem ventrículo, a gente chama de O, tá? A terceira câmara é o que que acontece com o marcapasso quando ele sente um estímulo do paciente. Como assim? imagina que o paciente ele tem ritmo próprio, por exemplo. Aí se ele tem ritmo próprio e aí ele vai e faz um QRS lá. Se o paciente por estímulo próprio faz o QRS, se o marcapasso fizer o QRS também, aí quem for mais rápido vai mandar. Então pode dar uma briga lá de estímulo e vai dar ruim. O débito cardíaco vai alterar. Só que aí tem uma capacidade do marcapasso que é o seguinte, ele tá olhando lá. Se tiver ritmo do paciente, o que que ele faz? Ele inibe o marcapasso e o paciente fica com o ritmo dele. É o I. Existe a possibilidade de ele deflagrar o marcapasso com o estímulo do paciente. Ou seja, teve estímulo do paciente, ele estimula o marcapasso. Ele pode ser D também, que é deflagrar e inibir o marcapasso. Ou nenhuma. Ora, o nosso é o que chama de VVI. Por quê? Ele estimula o ventrículo, ele sente o ventrículo e ele inibe o marcapasso caso tenha estímulo do ventrículo. É o marcapasso mais comum no paciente com fibrilação atrial. É o VVI. A quarta letra é qual é a capacidade de programação frente à frequência cardíaca. Por quê? Porque se o paciente tem resposta à frequência cardíaca, quando ele aumentar a frequência cardíaca, aí o marcapasso vai aumentar a frequência cardíaca também. Quando ele diminuir a frequência cardíaca, ele vai diminuir também. Isso a gente chama de R. A maioria dos marcapasso é VVI e R. De FA, né? Ele pode ter P de programável, ele pode ser multiprogramável, ele pode ser com telemetria e pode ter nenhuma. E a última letra é você ter ou não funções anti-taquicardia. Geralmente isso é para quando você tem lá aqueles pacientes que tem o CDI com choque e tal. E aí pode ser P de pacing, S de choque, D de ambos, vai ter os dois, ou nenhum. Então, essas são as letras que você vai chamar o seu marcapasso. O nosso é VVI R. Nosso é V V I R. Ou seja, estimula o ventrículo, sente o ventrículo, inibe o marcapasso caso haja estímulo do paciente e ajusta de acordo com a frequência cardíaca do paciente. Tá? Então, ó, nota, eu tenho espícula QRS. Então, isso é o normal, espícula QRS. Espícula QRS. Chama atenção, olha nesse D2 aqui, olha que interessante. O D2 tem uma coisa que até me perguntaram lá, os residentes me perguntaram desse D2 aqui. Olha como é que é, olha aqui, ó, esse QRS aqui, ó, cadê a espícula antes do QRS? Cadê a espícula antes do QRS? Não tem. Não tem. Aí você pensa, não, então, se não tem espícula, é porque é estímulo próprio do paciente. Só aqui, quando o marcapasso tá estimulado, tá estimulando, olha como é que é o QRS, ó, é muito semelhante a esse daqui, ó, é muito provável que aqui, de fato, seja um estímulo estimulado, um estímulo estimulado, né, seja uma batida estimulada pelo marcapasso, porque a característica desse QRS é muito próxima à do certamente estimulado. Muito igualzinho o QRS, tá vendo? Olha lá, ó, vou apagar de novo pra te mostrar, ó, QRS é muito igualzinho. Eu acho que também é estimulado, só que a espícula não ficou clara aqui. tá? Me perguntaram desse QRS aqui, ó. Viu entender a discussão? O QRS, ele é muito próximo ao QRS estimulado. Então, provavelmente, esse também é QRS estimulado. Por quê? Porque senão seria apenas sentindo o marcapasso. Outra hipótese é estímulo próprio do paciente e o marcapasso tá só sentindo, tá só olhando. Mas, como a característica dele, o QRS é muito igualzinho a esse estimulado, então, muito provavelmente, esse é, de fato, um QRS estimulado, só que é igual a esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Muito próximo, ó. Tá vendo? Então, essa espícula, de fato, é a espícula do marcapasso e ali tá todo o marcapasso estimulando sobre VVI. E o paciente, provavelmente, tem a fibrilação atrial lá. Lembrando que, como esse paciente tem fibrilação atrial, é importante a gente calcular o chá de esvasque desse paciente. Vou apagar aqui. Como ele tem FA, como ele tem FA, calcular o chá de esvasque. Chá de... Chá de... Chá de... Chá de esvasque. Chá de esvasque. Isso daqui é um... Anagramas, né? É... Que você avalia para pacientes com fibrilação atrial para você ver se você vai precisar ou não anticoagular esse paciente. Lembrando que esse paciente já é anticoagulado. O chá de esvasque para homens se for maior ou igual a 2, você anticoagula. Para mulheres se for maior ou igual a 3, você anticoagula também. Então lembra nosso paciente lá o caso? Ó, ele é um paciente eu não sei se... C de incência cardíaca, H de hipertensão, A de idade maior do que 75 anos, D de diabetes, S de stroke, que é o AVC, V de evento vascular, A de idade de 65 a 74 anos, e SC de sex category, que é sexo feminino. Então o nosso paciente lá, lembrando que o idade maior do que 75 ganha 2 pontos e o AVC também, tá? X2, S2, vai. Então, ó, ciência cardíaca, eu não sei se esse paciente tem. Então o meu eco vai ajudar se ele tiver função ventricular, por exemplo, aí eu vou ganhar um pontinho aqui. Mas de hipertensão ele ganha um ponto. Idade, ele tem 69, né? 69. Então ele ganha idade aqui, ó. Nessa idade aqui, ó. É de 65 a 74 anos. 69. Ganha mais um. No AVC ele ganha dois pontos. Você lembra? Ele chegou lá no ambulatório de cadeira de rodas com o evento motor ele já teve. Diabetes ele não tem. Evento vascular prévio ele não tem. E ele não é mulher. Então tem um chá de esvasque de 4. Chá de esvasque de 4 e um alto risco de AVC. Tanto é que ele até já AVC-zou. Então inclusive até eu até botei no cabeçalho lá, né? Paciente com fibrilação atrial chá de esvasque de 4 marca passo VVI já sabe aqui que tá sob estimulação VVI, né? Marca passo vezes marca passo ele pode ser um marca passo DDD ou seja tem cabo no átrio cabo no ventrículo estimulando e sentindo o átrio e o ventrículo mas ele tá sob modo VVI por conta da fibrilação atrial você pode mudar lá na 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 telemetria do marca passo né? possível isso acontecer também então eu vou precisar da carteirinha do marca passo desse paciente ou então de um raio-x de tórax pra eu ver lá se tem um cabo ou dois cabos marca passo você olha lá no raio-x de tórax se tem dois cabos aí vai ser um marca passo DDD sob estimulação VVI ou então você olha a carteirinha do marca passo a carteirinha do marca passo já disse tem um cabo dois cabos tá? mas achei que foi interessante esse caso pra gente poder falar aí do marca passo um pouco de marca passo falar da fibrilação atrial da anticoagulação do ajuste ambulatório e basicamente então como é que a gente descreve esse eletro aqui né? porque ele pede pra gente descrever o eletro né? ele pede pra descrever o eletro e manejar o paciente então a descrição do eletro é ó então ó ritmo de marca passo sob estímulo CVI aí a frequência cardíaca aqui vamos ver como que ta a frequência aqui tem meio três e meio vai dá se fosse três daria cem se fosse quatro daria setenta e cinco entre cem setenta e cinco tem oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oito batimentos por minuto por volta de 88 batimentos por minuto de frequência, mas aí como é marca passo, a gente fala que é ppm, que é pulso por minuto, tá? 88 ppm, ó, o eixo tá desviado pra esquerda, eu tenho um eixo em menos 60, porque ele é negativo em D2, D3 é VF, ó, eixo em menos 60, com uma não progressão da onda R de V1 até V6, a gente chama isso de M bloqueio anterior esquerdo. Além disso, eu tenho um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, padrão de BRE. Por que ele tem um padrão de BRE nesse eletro? Porque o marca passo, ele tá estimulando lá no lado direito do coração. Ora, tá estimulando o lado direito do coração, demora chegar do lado esquerdo, então demorar o estímulo chegar do lado esquerdo é um bloqueio de ramo esquerdo, então faz sentido. Como é que eu sei que eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo? Deixa eu apagar aqui, ó, RS largo, padrão QS em V1 e em V2, ausência de Q em V5, V6, D1 e AVF, AVL, e não progressão da onda R na parede anterior, de V1 até V6, a onda R quase que não cresce, não cresce mesmo, ó. Não tem onda R aqui, não tem onda R aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, só tem um pinguelinho de onda R aqui, no V6. Então, isso é um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E isso é assim, porque o cabo está do lado direito do coração, tá? Foi? Beleza? Então, ó, ritmo marca passo, sob estimulação VVI, frequência de 88, eixo em menos 60, M bloqueio anterior esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo, se tem mais alguma outra coisa aí. Então, é isso. Ah, e a fibrilação atrial, né? Que a gente viu. a fibrilação atrial. É isso. Então, lá o do eletro. Como é que a gente maneja? Aí, conduta. Solicito o eco. A próxima consulta, a gente pediu o eco. Ajuste medicações. Então, vou aumentar a dose do beta-bloqueador dele, está batendo por volta de 80. Dá para a gente aumentar a dose do beta-bloqueador. ajuste medicações e faça uma receitinha para ele. Para ele levar lá. O paciente adora levar papel da consulta, né? Dá a receitinha para ele. Ótimo. E aí, retorno em seis meses. Não precisa ser antes disso, não. Em seis meses, ele vai trazer o eco, vai fazer um novo eletro, já vai ter ajustado as medicações e está tudo bem. Então, a gente planejou certinho aí o paciente aí. Ah, e pedir ao paciente para trazer a carteirinha. Marca passo. Traz a carteirinha, a gente confirma se é um DDD estimulando sobre o VVI ou se é um VVI mesmo, se é um cabo ou dois. Certo? Então, esse aí é o nosso caso de hoje, Caríssimos. Nessa noite fria daqui da nossa clínica do ECG. Beleza, Caríssimos? Alguém tem alguma dúvida para poder discutir? Muito bem, Caríssimos. Então, eu encontro vocês no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, no mesmo Bate Canal, às oito horas da noite. E essa live vai ficar no ar por uma semana e depois ela vai lá para o ECG Academy. Tá bom? Um grande abraço a todos. Enquanto vocês, no nosso próximo encontro. Valeu!